Esse mês o Na Prática conversou com diversos especialistas sobre pós-graduação para entender quais são as três principais perguntas que você precisa responder antes de decidir investir ou não em um curso desse tipo. A primeira delas é, por que você quer fazer esse curso? Se a sua ideia com uma pós-graduação é só engordar o currículo, essa provavelmente não é uma boa estratégia. Ao contrário do que muita gente pensa, uma pós-graduação não garante emprego e nem pesa tanto quanto imaginam nos processos seletivos. A pós funciona como uma espécie de passe. Pode ser que ela até te ajude a conseguir uma entrevista mais fácil, mas na hora da entrevista final com o recrutador, ele não vai ligar tanto para o diploma e vai querer saber o que realmente você sabe fazer. A segunda pergunta é, onde você se vê nos próximos anos? Qual é o próximo objetivo ou o próximo passo da sua carreira? Para você decidir se precisa de uma pós-graduação ou não, é importante refletir sobre o que você necessita em termos de habilidade hoje ou no curto prazo, nos próximos dois anos, para seguir avançando na sua carreira e chegando mais próximo do seu objetivo. Fazer uma pós-graduação pensando no que você quer atingir a muito longo prazo, como ser o diretor ou CEO de uma empresa, pode não ser uma boa ideia, porque o curso não vai te ajudar nos desafios intermediários para você chegar lá e quando você finalmente chegar lá, o curso também já vai estar datado. Depois que você entendeu a sua necessidade, é importante também entender qual que é a sua disponibilidade para uma pós-graduação. De tempo, de dinheiro, de energia e até mesmo para mudar do país, se for o caso de uma pós-graduação no exterior. Hoje, existem diversas modalidades de pós-graduação no Brasil, que têm diferentes necessidades de dedicação e também têm preços muito diferentes. A modalidade certa para você precisa levar em conta também o que você está pensando em gastar e em se dedicar. Também é importante lembrar que existem outras formas de desenvolver habilidades sem ser em cursos formais. Você pode se envolver em projetos extracurriculares, em grupos de estudos ou mesmo tentar mudar de área e assumir novas funções dentro do seu trabalho. Espero que essas dicas, essas perguntas, tenham te ajudado a decidir seguir ou não com a ideia de uma pós-graduação. E continue ligado no canal para mais novidades sobre carreira e mercado de trabalho.